O inverno cultural subiu o morro do bairro Senhor dos Montes e levou para a criançada uma aula de música. Para completar a festa, teve também a apresentação do espetáculo itinerante Fiotim. Na Sala Preta do Campos Tanqueiro Neves, rolou a Patuscada, um espetáculo repleto de improviso que divertiu o público. O Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier recebeu apresentações musicais das orquestras jovens do bairro Matosinhos e de Santa Cruz de Minas, e um show duo de flauta e violão. CO2 e outras toxinas realizou uma performance de dança que teve com inspiração a fauna e a flora devastadas pelo desastre ambiental em Mariana. O primeiro show da noite foi da banda são joanense Gawain, que trouxe rock inspirado na música celta para o público presente no bairro Matosinhos. E depois do rock da música eletrônica, chegou a vez do Monoclube agitar essa galera que compareceu na Praça de Matosinhos. A gente tem bastante influência do canto americano, como banjo, a gente usa também, hoje ele não usou, mas a gente usa um instrumento de percussão que se chama washboard, que é uma tábua de lavar, que é um instrumento super antigo, assim, dos anos 20 nos Estados Unidos. E eu acho que essa nossa influência do canto norte-americano é bastante presente, mas também a gente gosta bastante da nossa raiz brasileira, do sertanejo de raiz. Eu nunca tinha escutado a banda, assim, ao vivo, mas eu já tinha muitas recomendações de amigos. E eu curti muito porque eu gosto de rock e eu achei muito legal a mistura que eles fizeram. Música 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 Música